Olá, irmãos, a paz de Jesus. Estamos no terceiro dia do sétimo cerco de Jericó. Que bênção, né? Nossa, dá até uma emoção de ver o quanto nós caminhamos, né? Quantos dias caminhando, quantas bênçãos pedindo, quantas graças recebendo, né? Estamos aqui pra rezar. Vamos fechar com vitória esse último cerco de Jericó. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmãzinha, vai trazendo as tuas intenções pra esse dia. Estamos no terceiro dia do nosso último cerco de Jericó, nosso sétimo cerco de Jericó, pedindo por todas as nossas necessidades. Vai trazendo as tuas intenções pra esse cerco, vai trazendo as tuas intenções pra esse cerco de Jericó, o que você precisa, o que você está clamando, o que você necessita. E nós rezamos. Oração contra o mal Senhor nosso Deus, soberano, eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence. Vós, que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade. Vós, que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente, ateada sete vezes mais, em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos três jovens santos. Vós, que sois o médico e o remédio de nossas almas. Vós, que sois a salvação daqueles que se vos dirigem. Nós vos pedimos e suplicamos Que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo o malefício e mal-olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigem ao vosso servo. Fazei que, em vez da inveja e do malefício, lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que ameis os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai, e vinde socorrer este vosso servo, criado a vossa imagem, enviando sobre ele o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas sobre sua vida, sobre sua família ou seu trabalho e ministério. Assim, liberto por vós este vosso protegido, vos cante com gratidão. O Senhor é o meu auxílio. Não temereis o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo. Vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor nosso Deus, tende compaixão e salvai o vosso servo de todos os danos ou ameaças provenientes de malefícios, e protegei-o, pondo a salvo de todo o mal, por intercessão da bendita, gloriosa Senhora e Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos. Amém. Estamos no terceiro dia do sétimo cerco de Jericó. Rezemos com fé, clamemos com fé, pedindo que o Senhor olhe por nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós vamos rezar juntos agora a armadura do cristão. Efésios 6, do 10 ao 20. Finalmente, irmãos, fortaleçamos-nos no Senhor pelo seu soberano poder. Revistamos-nos da armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomemos, portanto, a armadura de Deus para que possamos resistir nos dias maus e manter-nos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Fiquemos alerta às cinturas cingidas com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciarmos o evangelho da paz. Sobretudo, embracemos o escudo da fé com que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomemos, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifiquemos as nossas invocações e súplicas. Oremos em toda circunstância pelo Espírito, no qual persevera em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E oremos também por nós, para que nos seja dado anunciar corajosamente o mistério do evangelho, do qual somos embaixadores prisioneiros, e que saibamos apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o nosso dever. Nós vamos rezar juntos agora 2 Coríntios 10, do 3 ao 7 Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus. Capazes de arrasar fortificações Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus E cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes Assim que for perfeita a vossa obediência Julgai as coisas pela aparência? Quem se gloria de pertencer a Cristo considere que, como Ele é de Cristo, assim também nós o somos Salmo 90 Nós que habitamos sobre a proteção do Altíssimo Que moramos à sombra do Onipotente Dizemos ao Senhor Sois nosso refúgio e nossa cidadela Nosso Deus em quem confiamos É Ele que nos livrará do laço do caçador E da peste perniciosa Ele nos cobrirá com as suas plumas Sob suas asas encontraremos refúgio Sua fidelidade nos será um escudo de proteção Não temeremos os terrores noturnos Nem a flecha que voa a luz do dia Nem a peste que se propaga nas trevas Nem o mal que graça ao meio-dia Caiam mil homens à nossa esquerda E dez mil à nossa direita Não seremos atingidos Porém veremos com nossos próprios olhos Contemplaremos o castigo dos pecadores Porque o Senhor é nosso refúgio Escolhemos por asilo o Altíssimo Nenhum mal nos atingirá Nenhum flagelo chegará à nossa tenda Porque aos seus anjos Ele mandou que nos guardem Em todos os nossos caminhos Eles nos sustentarão em suas mãos Para que não tropecemos em alguma pedra Sobre serpente e víbora andaremos Calcaremos aos pés o leão e o dragão Pois que se uniu a mim Eu o livrarei e o protegerei Pois conhecem o meu nome Quando me invocar eu os atenderei Na tribulação estarei com eles E de livrá-los e os cobrirei de glória Serão favorecidos de longos dias E mostrar-lhe-ei a minha salvação Nós vamos fazer agora a oração bíblica É o Magnífica Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria Em Deus, meu Salvador Porque olhou para a sua pobre serva Por isso, desde agora Me proclamarão bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou em mim maravilhas Aquele que é poderoso E cujo nome é santo A sua misericórdia se estende De geração em geração Sobre os que o temem Manifestou o poder do seu braço Desconcertou os corações dos soberbos Derrubou do trono os poderosos E exaltou os humildes Saciou de bens os indigentes E despediu de mãos vazias os ricos Acolheu a Israel, seu servo Lembrando de sua misericórdia Conforme prometera aos nossos pais Em favor de Abraão E sua posteridade para sempre Amém Nós vamos rezar agora Pedindo a quebra das muralhas De tudo o que nós não queremos mais Na nossa vida Oração Deus Pai Em nome do seu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Peço-lhe pelo Espírito Santo Que o poder que deste para Josué E seus companheiros Nas muralhas de Jericó Seja dado a mim E aos que fazem esta oração Peço-lhe, Senhor Jesus Quebre as muralhas De praga Por boca Ou por contaminação Em relação aos nossos antepassados E nos dias de hoje Jesus Quebre todas as muralhas Das maldições Vindas de nossos antepassados E nos dias de hoje Jesus Quebre todas as muralhas Do egoísmo Do ciúme Dos vícios Das origens que forem Jesus Quebre todas as muralhas De brigas Contendas Intrigas Desentendimento De soluções de casamento De família E de todos os tipos De desunião Jesus Quebre as muralhas Das dificuldades financeiras Falta de emprego Dificuldade nos negócios Dificuldades no trabalho Falta de dinheiro E outras dificuldades Quais forem Jesus Quebre as muralhas Das doenças Sejam elas Quais forem Jesus Quebre as muralhas Dos maus pensamentos Iluminações Astúcia de Satanás De todas as origens De nossa mente Jesus Quebre toda a ação De Satanás Em nossa vida Espiritual E faça com que sejamos Totalmente renovados Pelo seu sangue Jesus Quebre todo o ocultismo Em nosso passado Sejam da origem Que forem Jesus Quebre as muralhas Que impedem a obra De Deus Em nossa vida Jesus Entregamos Nossas vidas A ti Para que sejas Glorificado E que hajam Pentecostes Em nós E acreditamos Na vitória Que é nossa Amém Para o Salmo 67 Levanta-se Deus Eis que dispersam Os seus inimigos E fogem Diante dele Os que o odeiam Eis que se dispersam Como fumaça Como cera Que se derrete Ao fogo Assim Perecem os maus Diante de Deus Os justos Porém Exultam E se rejubilam Em sua presença E transbordam De alegria Cantai a glória De Deus Cantai Um cântico Ao seu nome Abri caminho Para o que Em seu carro Avança Pelo deserto Senhor É seu nome Exultai Em sua presença É o pai Dos órfãos É o protetor Das viúvas Esse Deus Que habita Num templo santo Aos abandonados Deus prepara Uma casa Conduz os cativos À liberdade E ao bem-estar Só os rebeldes Ficam Num deserto Ardente São milhares E milhares Os carros De Deus Do Sinai Vem o Senhor Ao seu santuário Subindo Nas alturas Elevastes Os cativos Recebestes Homens Como tributos Aqueles que Recusarem Habitar Com o Senhor Deus Contemplam A vossa chegada Ó Deus A entrada Do meu Deus Do meu Rei No santuário Vem na frente Os cantores E atrás Os tocadores De cítara No meio Os jovens Tocando tamborins Bendizei a Deus Nas vossas Assembleias Bendizei ao Senhor Filhos de Israel Eis Benjamim O mais jovem Que vai à frente Depois Os príncipes De Judá Com os seus Esquadrões Os príncipes De Zabulon Os príncipes De Neftali Mostrai Ó Deus O vosso poder Esse poder Com que atuastes Em nosso favor Pelo vosso Templo Em Jerusalém Ofereçam-vos Os presentes Aos Reis Reinos da Terra Cantai a glória De Deus Cantai um cântico Ao Senhor Que é elevado Pelos céus Pelos céus Eternos Eis que ele fala Sua voz É potente Reconheceis O poder De Deus Sua majestade Se estende Sobre Israel Sua potência Aparece Nas nuvens De seu santuário Temível É o Deus De Israel É ele Que dá Ao seu povo A força E o poder Bendito seja Deus Amém Oração Seja quebrado Destruído Todo o poder De Satanás E dos seus anjos Rebeldes Sobre estas intenções Que seja quebrado Destruído Exterminado Neutralizado Todo o poder Do príncipe Das trevas Perseguindo Prejudicando Escravizando Dominando Essas pessoas Desejando A sua ruína Espiritual Material Semeando Ódio Mágoa Desentendimento Orgulho Fofoca Julgamento Seja destruído Exterminado Neutralizado Todo o espírito De desunião Nos lares Dessas pessoas Provocando A discórdia O ódio A mágoa O ressentimento O desentendimento O orgulho A fofoca E o julgamento Seja também Queimado Destruído Desmanchado Todo e qualquer Trabalho Despacho Feito Escrito Ou pronunciado Contra estas pessoas Seja destruído Seja destruído Exterminado Neutralizado Todo o conhecimento Anterior e atual Sobre ocultismo E demais Superstrições Seja queimado Queimado Exterminado Destruído E eliminado E eliminado Todas as molestias Onde o discórdia Opressão Tristeza Depressão Angústia Solidão Pavor Desânimo Inveja Ódio Rebeldia Egoísmo Desentendimento Vamos fazer a leitura De Josué Capítulo 6 A conquista De Jericó Jericó Cidade murada Tinha se fechado Diante dos israelitas E ninguém saia dela Nem podia entrar O Senhor disse A Josué Vê Entreguei-te Jericó Seu rei E seus valentes Guerreiros Dai volta A cidade Vós todos Homens de guerra Contornai Toda a cidade Uma vez Assim farás Durante seis dias Sete sacerdotes Tocando sete trombetas Irão diante da arca No sétimo dia Dareis sete volta A cidade Tocando os sacerdotes A trombeta Quando o som da trombeta For mais forte E ouvirdes A sua voz Todo o povo Soltará um grande Clamor E a muralha da cidade Desabará Então o povo Tomará de assalto A cidade Cada um No lugar Que lhe ficar De fronte Josué Filho de Num Convocou os sacerdotes E disse-lhes Levai a arca Da aliança E sete sacerdotes Estejam diante dela Tocando as trombetas E disse em seguida Ao povo Avante Dá e volta A cidade Marchando Os guerreiros Diante da arca Do Senhor Logo que Josué Acabou de falar Os sete sacerdotes Levando as sete Trombetas Retumbantes Puseram-se Em marcha Diante do Senhor Tocando Os seus instrumentos E a arca Da aliança Do Senhor Os seguiu Marcharam Os guerreiros Diante Dois sacerdotes Que tocavam A trombeta E a retaguarda Seguia A arca E durante Toda a marcha Ouvia-se O retinir Das trombetas Ora Josué Havia dado Essa ordem Ao povo Não griteis Nem façais Ouvir A vossa voz Nem saia De vossa boca Palavra alguma Até o dia Em que eu Vos disser Gritai Então Clamareis Com força A arca Do Senhor Deu uma volta A cidade E retornaram Ao acampamento Para ali Passar A noite Josué Levantou-se Muito cedo E os sacerdotes Levaram A arca Do Senhor Os sete sacerdotes Levando As sete Trombetas Retumbantes Marchavam Diante Da arca Do Senhor Tocando A trombeta Durante A marcha Os guerreiros Precediam-nos E a retaguarda Seguia A arca Do Senhor E ouvia-se O retinir Da trombeta Durante a marcha Deram volta A cidade Uma vez No segundo dia E voltaram Ao acampamento O mesmo Fizeram Durante Seis Dias Mas Ao sétimo Dia Levantando-se De madrugada Deram volta A cidade Sete Vezes Como Nos dias Precedentes Esse foi O único Dia Em que Fizeram Sete Vezes A volta Quando Os sacerdotes Tocaram As trombetas Na sétima Volta Josué Disse ao povo Gritai Porque O Senhor Vos Entregou A cidade A cidade Será votada Ao Senhor Por interdito Como Tudo O que Nela Se encontra Exceção Feita Somente A rabe A prostituta Que terá Sua vida Salva Com todos Os que Se encontram Em sua Casa Porque Ocultou Os espiões Que Tínhamos Enviado Mas Guardai-vos De tocar No que É votado Ao interdito Se Tornardes Algo Do que Foi Anatematizado Atraireis O intermédio Sobre o Acampamento De Israel O que Seria Uma Catástrofe Toda Prata Todo Ouro E todos Os objetos De bronze E de ferro Serão Consagrados Ao Senhor E farão Parte Do seu Tesouro O povo Clamou E os sacerdotes Tocaram As trombetas E logo Que o povo Ouviu O som Das trombetas Levantou Um grande Clamor A muralha Desabou A multidão Subiu A cidade Sem nada Diante De si Tomaram A cidade E votaram Na ao Interdito Passando A fio De espada Tudo O que Nela Se encontrava Homens Mulheres Crianças Velhos E até Mesmo Os bois As ovelhas E os jumentos Josué Disse então Aos dois homens Que tinham Explorado A terra Entrai Na casa Da prostituta E fazia Sair de lá Com tudo O que lhe Pertence Os espiões Entraram Na casa E fizeram Sair Rabin Seu pai Sua mãe Seus irmãos E tudo O que lhe Pertencia Toda a sua Parentela E puseram Nos em seguida Fora do Acampamento De Israel Queimaram A cidade Com tudo O que ela Continha Exceto Prata Ouro E todos Os objetos De bronze E de ferro Que foram Recolhidos Aos tesouros Da casa Do Senhor Josué Conservou A vida De Raabe A prostituta Bem como A da família De seu pai A de todos Os seus De sorte Que ela Habitou No meio De Israel Até este dia Porque ela Havia ocultado Os mensageiros Enviados A explorar Jericó Então Proferiu O Senhor Estava Com Josué E o seu Renome Divulgou-se Por toda A terra Glória ao Pai Ao Filho Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém E assim nós Nós encerramos o nosso cerco Hoje pedindo que a misericórdia de Deus Permaneça conosco Que o Senhor venha em nosso auxílio Que o Senhor nos ouça O Senhor colocava muito forte no meu coração Muitos corações apertados Muito medo Muita insegurança Quando nós vencemos Esse desejo de Evitar O que não é bom pra nós É aí que o Senhor vem Pertinho de nós Como agora Com certeza Nossa Ana Que demorado Nossa Ana Quanto tempo que eu fiquei aqui Né Pra algumas pessoas não Pra algumas pessoas é até pequeno Né É até um tempo pequeno Mas pra muitas pessoas É uma dificuldade Permanecer aqui É uma dificuldade Se manter focado É uma dificuldade Prestar atenção Né É uma dificuldade Estar aqui E nós sabemos que essa ação do inimigo Ela é assim mesmo A ação do inimigo Ela é forte assim De fazer a gente se dispersar Rapidamente Não é verdade? E que nós possamos pedir Essa misericórdia de Deus Nós possamos permanecer Na misericórdia de Deus E assim chegamos ao final Meu irmão Minha irmãzinha Desse terceiro cerco de Jericó Terceiro dia Do cerco de Jericó Do nosso último cerco Né O sétimo cerco de Jericó Pedindo que o Senhor Nos dê essa perseverança Na oração Que essa experiência Tenha sido Única na nossa vida Inesquecível na nossa vida E que nós tenhamos força Pra firmar A nossa vida De oração Amém? Encerramos assim O terceiro dia Do nosso sétimo cerco De Jericó Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Nós estivemos unidos E nós permaneceremos unidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Um grande abraço E até amanhã No nosso quarto dia Do nosso sétimo cerco De Jericó Amém